O que balança é que pode fazer desta ilha de São Jorge? Olha, há um aspecto que ainda não havia sido mencionado e que é transversal às várias áreas, nos vários setores com os quais nós reunimos aqui em São Jorge e que é comum principalmente às ilhas de menor dimensão, que é o problema dos transportes. Ainda hoje na reunião com a Associação de Pescadores esse foi o principal problema evidenciado pela Associação de Pescadores. De facto, não se compreende que se nós queremos desenvolver os Açores, nós temos que em primeiro lugar atacar o problema dos transportes. E a nível da União Europeia há um discurso que tem que ser feito, que se a União Europeia é a união da coesão e se nós temos um estatuto de outra periferia que queremos defender e preservar, o estatuto e o conceito, e que girem precisamente em torno da distância, do problema de estarmos afastados do continente europeu, do continente americano. Então esse problema só pode ser resolvido através de uma compensação pelos transportes. E portanto, esta é uma via que tem que ser abordada definitivamente. Em relação à ação social, visitou também um centro social, as políticas comuns na área social estão a ajudar estes momentos de necessidade que se ultrapassam nos países? Não, pelo contrário. Aliás, houve o próprio FMI, no seu relatório, um dos seus últimos relatórios, evidenciou que nesta forma de ultrapassar a crise, as suas políticas tinham sido políticas que tinham falhado precisamente na área social. E portanto, esta é uma atenção que nós temos de ter. Aliás, quando a Aliança Portugal defende que quer mais crescimento e emprego, tem como vista, obviamente, apoiar as pessoas, apoiar o cidadão, criar a Europa, defender a Europa do cidadão e não apenas dos mercados e dos capitais. E por isso é que defendemos um crescimento sustentável. Por outro lado, a Estratégia 2020 impõe uma atenção muito especial e essa estratégia europeia, não só depois das definições que são feitas em cada um dos países, mas a nível da União Europeia, esta Estratégia 2020 tem uma atenção relativamente às políticas de inclusão social. E, portanto, vai ter que ser uma área de atenção. Atenção, lá está, que tem que ser sustentada no crescimento e no emprego para haver viabilidade e para podermos falar em medidas efetivas. Porque, caso contrário, todos nós vamos defender uma maior inclusão social, uma maior atenção relativamente ao cidadão, mas se não tivermos medidas que sustentem essa atenção, essas não passam de meras palavras. Em relação à visita que fez ao município das Velas, o que é que foi transmitido pela presidência desse município, a situação de sem conta da autarquia? A situação de elevados problemas, inclusivamente de ordem financeira. Mas São Jorge, à semelhança de todas as outras ilhas, tem potencial, e tem potencial que tem que ser trabalhado. Nós temos canalizado muitos dos nossos fundos e é verdade que houve uma fase em que precisávamos de construir infraestruturas que elas eram essenciais, quer a nível das escolas, dos hospitais, dos portos, dos aeroportos, mas agora nós temos que passar para uma outra fase, que é precisamente de canalizarmos os nossos fundos e de garantirmos que eles têm retorno. E a própria política europeia de análise e atribuição dos fundos vai mudar profundamente. Enquanto que até aqui nós tivemos uma avaliação atendendo às taxas de execução, a avaliação europeia agora vai ser feita relativamente aos impactos que esses fundos possam ter. Isso implica também da parte das autarquias uma alteração da forma de analisarem previamente aqueles que são os fundos que são atribuídos. E portanto, isto tem que ser um esforço concertado, quer a nível do poder local, quer a nível do poder regional e quer a nível, obviamente, também dos eurodeputados. E por isso mesmo é que na nossa candidatura nós manifestamos a intenção e uma aposta forte nesta articulação entre o trabalho do eurodeputado e o trabalho que é feito a nível local. Obrigado. 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 Obrigado.